Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados E para falar da Dede Mãe de 2, que seu último vídeo foi o que gente? Fazendo vários exames, diz ela que chorou muito porque teve que ir sozinha e ela morre de medo de tirar sangue Mas ela saiu alegre da vida que deu tudo certo e entre esses exames ela iria fazer também o de diabetes e hepatite, gente E adivinha o que foi que ela foi comer depois que terminou o exame para ver se ela tem diabetes ou não Ela disse que sabia que tinha que comer algo saudável, mas ela não quis, ela foi atrás do sorvete Gente, 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 vê se pode Brasil, vê se pode Essa garota faz vários exames, foi fazer até de diabetes e pra comemorar foi botar açúcar pra dentro, gente Passada e engomada, eu falo que essa aí morre pela boca, não é Brasil? Uhum, essa aí não tá nem aí pra hora do Brasil O que ela quer é comer, comer e comer E depois que chegou da cidade, veio falar que ela não gosta de lavar roupa, não, gente Não gosta de lavar roupa, mas não tinha muita Ainda bem que não é aquela trouxa que antigamente elas saiam com burrinho, parece, pra lavar roupa, não sei aonde Ué, mulher, compra uma máquina de lavar A desculpa delas é que não compra máquina de lavar Por que, gente, gastar muita água? E essa foi a desculpa da Oxente Aninha Que fez ela se desfazer da máquina de lavar e hoje se arrepende O engraçado é que elas querem economizar água, mas Ela, as duas, né? A Neide quer ter piscina Oi? É, pra ter máquina de lavar não pode Pra ter uma horta não pode Porque o sítio não tem água, mas pra piscina pode Pra piscina pode Agora vai vendo, né, gente? Agora vai vendo E a Di postou uma foto lá no Instagram, gente Junto com o Luquinhas, né? Que é um lindo, maravilhote Mas a Di só o pó da rabiola Nem o cabelo penteou, gente Aí teve este comentário aqui, Brasil A seguidora escreveu A Di é bem a cara do povo de roça Cara sofrida e judiada pelo sol A diferença da Di e o povo que realmente mora na roça É que a Di não pega em uma enxada, gente A Di não fica na enxada no sol quente Isso, a aparência dela é releixo Releixo, que a mulher só sabe comer Comer, comer, comer E não se cuida, gente Passada e engomada A única que pega em uma enxada ali ainda É moinha, filha Porque a minha Di e Lu Preguiça pura Preguiça pura Agora, se falasse que Paiun é sofrido E Mãinha Sim, gente Mãinha deve ter cinquenta e pouquinhos anos Mas parece ter mais idade Paiun, tadinho Então, só o pó da rabiola Mas porque ele realmente trabalha no sol quente E foi assim a vida inteira Mas a Di não, gente A Di é só releixo mesmo Que a mulher nem pinteu o cabelo, né? Passada e engomada Senhora amada A mulher de, acho que é o quê? Vinte e três anos Já tá nesse estado aí É tanto problema de saúde Não pinteu o cabelo Ai, que lasqueira Releixo total Brasil, fico passada Então é isso, titiquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostando E deixe aqui nos comentários O que vocês acham E se você for novo Novo, continuem aqui comigo Fiquem com Deus Bye, bye E até a próxima Tchau 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 Tchau